Bom pessoal, voltarei mais adiante no livro elástico e vou falar agora, continuar na discussão, porque as pessoas veem muita leitura, depois eu li livro, li esse livro, li esse livro, etc, e aí eu percebi que tem essa divisão, que a gente trabalhou, já falei, nós temos a leitura de lazer, hobby e profissional. E as pessoas, na verdade, leem com foco profissional como se fosse um hobby, vai lendo, vai lendo, vai lendo, não tem nenhum método. Então a grande discussão que eu acho que tem que ter, como a gente está fazendo aqui uma discussão sobre formas de ler, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão interessante que é o seguinte, por que a gente mistura a leitura de hobby para a leitura profissional? Existe um mix aí, uma mistureba. A leitura de hobby e a leitura de lazer é uma leitura exclusivamente feita para você mesmo. Você vê um filme no Netflix, você vê uma série no Netflix, você vai ao cinema, você não vai para o outro, você vai para você. Você resolve ver aquela série porque você gosta, porque você está no seu momento de lazer. Quando a gente fala em leitura com foco profissional, você não está lendo para você, você está lendo para um cliente. Obviamente que você tem a curiosidade, você está envolvido no seu projeto e aí tem uma discussão que é interessante, que quando você, e cada vez mais nesse futuro, você vai ter que fazer uma relação de ganha-ganha com o cliente. você estuda para o cliente e gera valor para o cliente e o cliente te dá um retorno e gera valor para você. Então você vai colocar o seu potencial para atender o cliente, o cliente vai reconhecer o seu potencial e vai haver um círculo virtuoso nesse processo. Só que quando a gente vai fazer a leitura profissional, existe uma série de métodos que a gente tem que fazer para fazer essa leitura. E o que eu percebo com os meus alunos é, as pessoas leem profissionalmente como se fosse um hobby. Então elas vão consumindo, 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 sem nenhum método. A coisa mais importante então é separar o que é hobby do que é leitura profissional. A leitura profissional, para que você tenha uma leitura profissional eficaz, você tem que definir quem é o seu cliente, qual é o problema que você ataca. Porque muita gente, o pessoal fala assim, ah, eu sou um profissional, eu ajudo, você é um profissional, é um professor de designer de apresentações, digamos, você é um professor de designer. Na verdade você, o que você tem focado é, você treina executivos para fazer melhores apresentações no PowerPoint. Então é uma coisa muito específica. Então o teu cliente executivo, o problema dele é que ele não tem capacidade de resolver os problemas de apresentação e você vai apresentar para eles uma alternativa. Então tem uma série de coisas aí envolvidas no teu processo que não tem nada a ver com PowerPoint nem com apresentação. Tem a ver dificuldade das pessoas se relacionarem numa palestra, dificuldade das pessoas serem objetivas, dificuldade das pessoas fazerem sínteses, dificuldade das pessoas conseguirem resumir coisas num slide só. Quer dizer, existe uma série de coisas em torno do teu desafio que você vai ter que construir para o seu cliente, que não é necessariamente a formação daquele especificamente do designer. E aí você vai ter uma série de literaturas que você vai ver para melhorar essa relação. Então uma coisa importante é separar o que é hobby do que é profissional, foco profissional. As pessoas leem sem método. Depois eu acho que tem uma coisa fundamental para a gente conversar, que é você desenvolver uma narrativa profissional. Mas isso eu vou falar mais adiante. No momento eu queria que vocês me dessem um retorno. Vocês acham que faz sentido isso? Que você de repente lê mais para hobby do que profissional e você não tem um método bacana? Me diz aí. Ou manda para mim pessoalmente, ou manda no grupo do Leituras Bimodais. Pô, concordo ou não concordo? Pouco por aí.